Pois é, a gente volta para esse tema depois porque eu achei bem interessante quando você falou sobre essa questão do câncer do colo retal e aí você falou sobre os exames, fazer exames rotineiros, situar essa questão da colonoscopia e eu fiquei muito curioso quando para a gente pensar em um país onde tem resistência para fazer o exame da próstata, por exemplo o exame do toque, como a gente vai fazer uma campanha para conscientizar as pessoas a fazer a colonoscopia de forma rotineira, eu fiquei curioso quando o Vera tocou nesse assunto, como é que a gente pode trabalhar assim, olha, vamos precisar focar porque a gente está falando de um câncer que é o terceiro mais comum do mundo e o segundo que mais mata, de acordo com o MS e é frequentemente diagnosticado já no estágio avançado que dificulta o tratamento. como a gente chegar na população, na sociedade e falar, olha, precisamos trabalhar com esse tipo de exame, por que para que a gente não chegue a situação como essa? A pergunta é interessante. Veja, não existe, no meu modo de ver, um impacto muito grande quando você fala, esse é o mês do câncer de colo, esse é o mês do câncer de próstata. Eu acho que o embate é mais tete a tete. É o médico, quando conversa com o paciente, mostrar para ele que vale a pena fazer prevenção. E todo mundo acaba tendo algum contato com o médico, ou o filho da pessoa que tem já idade para fazer, mas ele tem algum elo de contato. E é por isso que precisa aprender a relação médico-paciente que você estava no meio da tua resposta. No setor público, no SUS, a porta de entrada seria a das equipes de saúde da família, porque essas equipes podem se preocupar com prevenção das doenças como um todo. Não tem muito segredo saber quais são os melhores programas para os vários tipos de câncer, para hipertensão, para diabetes, que são doenças crônicas e muito comuns. Então, é aí que quem tem o contato com uma população restrita, que fica o médico daquela população, aquelas 4 mil famílias ou um pouco menos, ele que vai transmitir que isso vale a pena. Aí bate num problema. Ok, e agora? O que eu faço? Onde que eu vou? Então, o sistema de saúde, ele não é ágil. A partir do momento que você tem a consciência que você quer fazer e você não consegue fazer, como é que fica? Frustrante. Então, tem que haver uma remodelação do sistema, da gestão do sistema, de modo que quando você tem um caso que precisa de alguma coisa, existe onde ele poder ser, a pessoa poder ser atendida.